Antecipando, você jogou um tempo na França e a França é um time que está chegando bem aí na Copa, pode até ser o adversário do Brasil nas semis. Você conhece muitos jogadores de ter atuado contra o mesmo time dessa seleção? O que você tem a dizer das pessoas que você já jogou contra ou a favor? Olha, eu não estou surpreso pela França, até porque pela qualidade dos jogadores que vieram, são de excelente nível. Eu já enfrentei, eu diria, 60% dos jogadores que atuam nessa seleção. O próprio Benzema acabou sendo eleito o melhor jogador no ano em que o Bordeaux foi campeão. Então, eu conheço bem, tem o próprio Benzema, tem o Matuidi, que jogou no Santini, agora está no Paris Saint-Germain, o Golo Riz, o capitão. Então, eu tenho certeza que vai dar trabalho e se passar dessa fase agora, vai chegar forte contra o Brasil, até porque eles têm a tradição de eliminar a nossa seleção. Wendel, o torcedor do esporte, na verdade, o torcedor em geral, está acompanhando a Copa, o pessoal está até empolgado, mas só que muitos deles falam, não, a gente está mesmo com saudade de ir para o campo, de ver o nosso time jogar. E eu queria saber de você, se você também compartilha desse sentimento. O jogador sente aquela saudade também do jogo, saudade de estar com a torcida, de entrar em campo também. Como é que está aí para o jogador? Com certeza, a gente fica ansioso para que retorne o mais rápido possível. Ninguém gosta de ficar só treinando, treinando. Mas, como eu disse, é um período em que todas as equipes têm que se adaptar, têm que treinar, têm que se dedicar ao máximo. Muitas se reforçando. Mas eu tenho certeza que o torcedor no retorno contra o Botafogo vai nos ajudar, assim como vinha nos ajudando até antes da parada.